É, meus amigos, no Nubations está a Viciadations e eu posso provar. Bom, brincadeiras à parte, seja bem-vindo ao meu canal, se inscreva se você não for inscrito e deixa o like. Mano, quem faz esse combo de se inscrever e deixar o like consegue a Dragon na loja aleatória. Então deixa e comenta pra você ver. Mano, acontece. Família, o negócio é o seguinte, velho, tô aqui pra trazer um vidiones pra vocês. E cara, também falo pra vocês se inscreverem no canal do Nub que tá aí na descrição. Eu tô indo lá pra raid porque, mano, eu tô, tipo assim, eu quero fazer uma proposta pro Tomate. Ele falou assim pra mim, mano, eu só aceito o desafio se você ir raid comigo. Eu falei, tá bom, né, porque o bicho tá invocado. Eu simplesmente falei pra ele, tipo assim, mano, vamos lá, tem um desafio. Não, eu tô na raid porque, segundo ele, ele tá farmando. Então, beleza, né, se ele tá farmando, a gente vai lá ajudar, vamos numa raidzinha. Mas, enfim, família, o que que acontece? Recentemente, no Bations aí, né, mano, ele e o nosso querido Tomate, ele pegou dois estilos de luta que eu ainda não tenho. Em teoria, ele me passou, vamos se dizer por assim, né, porque... É, dobro de maestria, é, dobro de maestria, é, dobro de maestria, é, ele tá com dobro de maestria. Mas ele tá, ele pegou o Dragon Brief, pegou o trezento de maestria e ele pegou o Super Uma. Ih, adivinha aqui, papai, aqui o bonitão, ó, oxi, ele foi, ué. Nossa senhora, voltou ao mundo, que isso? Ele tá aqui, o Tomate. E aí, Jeanzinho, beleza? Você tá passeando, mano? É, tá dando uma vortinha de barco, mano. Nossa, o cara perdendo o maior tempo, mano, eu vou chegar primeiro que tu, viu? É, mas eu tô com preguiça hoje, rapaz do céu, eu pensei em vir pulando e não sei o que, mas eu falei, ah, mano, vai demorar. Demorar não, vai cansar, né, velho? Então aí eu vim de barquinho. Cara, falar a verdade pro seu, eu tenho mais preguiça de vir de barco do que dando dash. É mesmo? Aham, porque você tem que ficar segurando, sei lá, mano, ah, não sei o que assim. É, verdade. Gente, na verdade eu vou falar que Tomate... Ahn? Estou me sentindo fragilizado, estou me sentindo ameaçado. Por quê, mano? Porque, é... Peraí, que cor que é aqui primeiro? É vermelho, né? Vermelho, azul, verde e azul. Pronto. Porque o senhor tá muito embalado com esse dobro de maestria, eu vou pegar de vó. Praqueles. Ô, louco, sério? Você achou que eu tô embalado? Não, achei. E também não tem nem como eu pegar o dobro de maestria, tá? Achei que ele ia perguntar, ô, louco, vai levar meu dobro de maestria e nem se abalou. Ah, fi, é daqui o meu dobro de maestria, ninguém tira mais não, pai. Daqui ninguém... Vou hackear sua conta. Ai, mano, eu esqueci. A gente não pode comprar ride. Fiz você sair de lá à toa. Ih, rapaz. Qual que era a sequência mesmo? Eu errei aqui, velho. É vermelho, azul... É vermelho, azul... Verde e azul. Ah, inverti aqui, peraí. Não, mas é bom que a gente faz isso porque é o seguinte, Tomate. Não vai... Não vai relations to ride, mas o negócio é o seguinte. Quero te desafiar aqui ao vivo e a cores. As cores e ao vivo. Desafiar no quê? O negócio é o seguinte, já que você tá... É um passe de barco de boa agora? Não, não. O negócio é o seguinte. Level 1200. Ih, rapaz, tô no 800 ainda. É. Quando eu te desafiei lá pra pegar level 700, você influencia muito do jogo. Eu acredito que até sua movimentação agora tá melhor. Um pouquinho, um pouquinho. Sim, o jeito que você anda, o jeito que você dá dash, enfim. Então, creio que talvez seja mais rápido. Você já pegou um pouco mais a manha da fruta. E o negócio é o seguinte. Porque eu poderia falar 1.100, mas não. Vamos dificultar mais uns 100 levels aí. 1.200. Porque daí a gente consegue já comprar as rides, que é bem interessante. A gente já consegue ajudar. A gente consegue fazer entre a gente aqui. Então, tipo assim, pô, às vezes quando a gente quer farmar aquele focadão, né? Às vezes quando tá num horário que não tem ninguém. Porque às vezes a gente pega e entra de madrugada também. Outra coisa... Dá pra gente liberar umas outras coisas aí que dá pra fazer. Que eu não vou falar porque eu não quero estragar a surpresa. Tá. Mas o desafio é level 1.200 em dois dias. Em dois dias, mano. Em dois dias. Acho que... Acho que... O meu problema agora é que eu gastei... Acho que 80% dos códigos eu gastei já. Eu acho... Eu não lembro se eu gastei nessa conta. Eu acho que eu gastei já também. É, vai ser difícil empalpar. Mas acho que deve dar, hein, mano? Acho que deve dar. E valendo uma Ferrari. Uma Ferrari? É, de verdade. Aquela de dois milhões de reais. É, mas se você ganhar eu não consigo pagar, não. Se você ganhar eu também não consigo, maluco. Não, não. Ó, o negócio vai ser o seguinte. Tipo assim... Não vai ter um prêmio porque, tipo assim... Pô, eu não tô 1.200, vai ser uma competição. Aham. Não vai ter como... Tipo assim, também é injusto porque... Eu fico mais tempo em casa do que o Tomate. É, isso é verdade. Mas ele também tem os intervalos dele que eu acredito que em dois dias dê pra chegar. É... Eu vou falar mais ou menos... Depois eu vou fazer um cálculo e vou falar pra ele mais ou menos quanto tempo eu gastei. Ele também vai falar mais ou menos quanto tempo ele gastou. Mas não é pra ver quem faz mais rápido. Quem não conseguir vai ter que pagar uma prenda que a rapaziada vai falar. Aí depois, se a gente vê que deu, tipo assim, deu pra gente fazer, que a gente cronometrou o tempo mais ou menos certo e tals... Aí a gente faz um depois, né? Indo pro segundo mundo e daí a gente faz um outro desafio, sei lá. Mas basicamente, Tomate, este é o desafio. Tá, então opar pro nível 1.200 em dois dias, né? Em dois dias. E o perdedor vai pagar uma prenda que os inscritos vão escolher. Exatamente. Então, ó... É... Seria... Seria até sexta-feira. Até sexta-feira? É. Deixa eu ver se é isso mesmo. É... É isso mesmo. É isso mesmo. Então, vamos, mano. Eu acho que rola, hein? A gente vai. Sabadão, mas traz a prova. Não, demorou então, velho. Vamos pra cima. Acho que vai dar certo, hein? Aceito. Aceito, mano. Com certeza. Mano, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te... Vou falar uma prova pra mim mesmo. É. Amanhã eu já tô. É, eu não queria falar nada não, mas eu acho que hoje eu não vou nem dormir. Que isso? Olha aí o cara, mano. Pra tryhard. É assim? Então tá bom. Quem pegar level 2300 amanhã... Tá, aí também dormir pra aqui, né? Aí entra aqueles caras que não sabem brincar. Deixa eu colocar Robux aqui e ficar comprando dobro de 24 horas. Aí é tryhard. Eu vou te falar a verdade, mano. Eu tenho muita dó de gastar meu dobro de... Mano, eu sou um cara mão de vaca, velho. Eu tenho dó de gastar o meu... O meu Robux. Ah, mas os negócios é caro também, né, velho? Ah, com certeza. Não é baratinho, não. O negócio vai Robux pra caramba. Mas e aí? Vai ser com a ajuda dos universitários ou sem a ajuda dos universitários? Mano, eu vou upar no servidor público. Assim, mano. Tem hora que eles ajudam, mas tem hora que eles atrapalham um pouco, entendeu? É que os caras muito fortes querem te ajudar, então eles mais matam os seus NPC do que, né? Deixa vivo pra você matar. Então é uma faca de dois gumi, mano. É, isso daí eu não vou discordar, né? Mas... Bom, aí você decide qual é a sua melhor estratégia. Ambos estão de Buda, então acho que é uma... Só vai ser um pouco mais, vamos dizer, injusto, porque o Tomate, ele tá com o Super Uma. Mas isso não se considera injusto, porque, né, quem não pegou o Super Uma... Você tá com qual? Eu tô com o Kung Fu Aquático. Ah, mas isso é bom pra caramba, pô. Mas eu não peguei... Não fica muito atrás, não. Eu não peguei nenhum Dragon Brief, cara. Ó, eu nem lembro. Ó, deixa eu ver. Eu sempre tentei upar o máximo meus estilos de luta, ó. O meu elétrico tá 347. E vamos ver o Black Lag. O Black Lag tá 301. O que eu mais upei... Ah, não. Black Lag é horroroso. Ah, mas eu vou te dizer uma coisa, hein. Agora tu tá com o dobro de maestria, depois que tu upar o Super Uma aí, pega 400 em cada um, tá? Pelo menos no... Aqui, no Black Lag, no Kung Fu. Não me pergunte por quê, mas up, tá? 400. Não, beleza. Pode deixar que eu vou upar. Foca no... Eu só tô em dúvida de uma coisa, Tomate. Eu vou sentir isso agora, entendeu? Ah. Porque assim, como eu e você... Como eu e você, tipo assim, a gente tenta sempre se nivelar, Pode ser que futuramente eu sinta necessidade Do meu... Do um dobro de maestria. Mas aí eu vou pensar. Vou ficar pensante. É, eu acho que o dobro de maestria vai se aplicar mais se a gente trocar de fruta, talvez. Que a habilidade aqui é... Não. E eu vou chegar no 330 pra liberar o terceiro poder que eu não liberei ainda. E depois eu não vou nem esquentar a minha cabeça. É que tu nunca tentou pegar 400 de maestria. Você não sabe o... Mano, no 400 já é difícil. Agora imagina, tipo... É que nenhuma fruta você vai precisar disso. Mas, pô, chegar no 400 já é judiado, viu? Ah, é, porque exige mais XP pra upar, né? Tipo assim, é... Você tem o dobro de maestria. Você consegue duas vezes mais rápido, duas vezes mais... Então assim, eu vou ver se eu vou colocar, mas se não, vamos ver como é que é aí. Mas, rapaziada, o desafio foi lançado. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like pra fortalecer, que deixa a gente muito feliz. Tamo junto, até a próxima e tchau! Tchau!